Domingos das FECS! Versão brasileira na vida! Destribuição qualquer coisa! Crianças! Vou desenhar na louça os aparelhos reprodutores! Masculino, feminino e gay! Para vocês entenderem seus funcionamentos! Galera, eu estou organizando uma caravana para ir no programa do Domingo nas Farc! Quem topa? Eu topo, Zezé! Eu também! Eu prefiro a morte que infortúnio! E você, Fufu? Então, gente, fechado! Domingo nas Farc, hein? Tá bom, vai! Vamos logo nessa jossa! No hematoma dos pseudópodes? O meu centro está no miocárdio! Mas será que eu estou falando grego? Não, psor! É que a gente está organizando uma caravana para ir no Domingo nas Farc! Ah! Adoro, Silvio Sanches! Assisto todos os domingos! Ponto positivo para vocês! E ponto negativo para o Conrado! Ah! Por que, professor Acude? Porque alguém tem que levar ponto negativo na minha aula! Senão, não tem graça! Ai, merda! Ah! Vou ficar tão orgulhosa de vê-los participando do programa do Silvio Sanches! Usem roupas decentes, hein? Não quero que descubram que aqui só tem pé rapado! Ah, pé rapado, né? Ela vai engolir isso quando eu voltar com um monte de dinheiro do Domingo das Farc! E no domingo, coladinho, calcucó! Mas é boa tarde! Boa tarde, você de casa! É boa tarde, minhas colegas de trabalho! Sejam bem-vindos ao nosso cativeiro na Vila Guilherme de Pádua! Oi! E quem quer dinheiro sujo? Ei! Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Ou você é da caravana de onde? Na caravana da peida! Quem é da peida é o quê? Peidorento! Então, uma salva de palmas para a caravana da peida! Ei! E você, peludinho, você é da caravana de onde? Eu sou da caravana da coragem! Palmas para a caravana da coragem! Agora vamos julgar a melhor fantasia de salão! Mas eu não tô fantasiado! Nós vamos ver o que o nosso corpo de jurados acha! É uma maravilha! É uma maravilha! Com qual candidato você fica? Eu sou grande fã do Guerra nas Estrelas, por isso eu fico candidato número 2, o grande mestre Yoda! O que? Muito bem! Muito bem! Muito bem! 50 mil cruzeiros para o nosso mestre Yoda! Beleza! E você, Pedro de Larica! Eu fico com o sujeito fantasiado de tomate! É chumbrega, mas tá engraçada! Eu dou o carnê pra ele! Subcomandante Rocky, traz o carnê pra ele! Pô! Pera aí, seu Silvio! Eu nem tô fantasiado de tomate! Eu sou um caqui! Caqui, pô! Mas tá certo! Tá bom! Tá bom então! Eu vou te dar outra chance! Porque agora... Agora chegou o momento da hora da prova do Sendeiro Luminoso! Você trocaria o tênis medelín por uma cara de fumo? Sim! E trocaria essa cara de fumo pela liberdade do seu vovozinho que está em nossos cativeiros? Ai, eu aqui, meu netinho! Não! Mas é um corrado! Você é um tomate? Sim! Mas é o tomate viadinho? Sim! Olha, Conrado, você pode me ouvir agora? Eu tô ouvindo, seu Silvio! Pois então você acaba de se fuder gostoso, tá ouvindo? Ai, não! Merda, merda, merda! Mas então vamos agora para um próximo participante. Vamos lá, qual é o seu nome? Mimimi. Fudêncio, você trocaria uma bicicleta por uma moto? Mimimi. E você trocaria essa moto por uma limusine? Mimimi. E você trocaria essa limusine por uma mansão em Bedelí com escada de cristal e mulheres nuas? Mimimi. Ah, não, porra! Isso é marmelada! Mas vamos lá, lombado, meu amigo lombado. O que foi que o Fudêncio ganhou? Oi, Silvio! Ele ganhou um cartel completo só pra ele! Batinho, tô batinho, tô batinho, eu o quê? Ele ganhou 600 mil cruzados em dívida, Silvio! Isso foi uma puta sacanagem e eu não vou deixar passar em branco, não! Mas o que é isso, rapaz? O que você tá fazendo, rapaz? Mas vai pra lá pagar suas dívidas! Me dá isso aqui! Alô, alô, testando! Atenção todos vocês que estão assistindo! Esse programa aqui é a maior trambicagem que eu já vi na minha vida! Mas calma! Calma, moleque, vamos resolver isso nos bastidores? Não! E não encosta em mim que eu te acuso de violência infantil ao vivo! Vocês de casa precisam saber que isso aqui é a maior exploração de gente já transmitida pela televisão! E quem se dá pior é o telespectador, viu? Uma vez na vida, eu tenho o direito de me dar bem! Nem que seja na merda! Adib, Bibi, Maluf, Tabuli, Abaganana, Ali, Babá, Homos! Eu só quero justiça! Hagatanga, Mohamed Ali, Al Jazeera, Al Qaeda! Mas o que é isso? Ah, chefe, é um programa daquele já auditório, bobinho! Adib, Dibi, Maluf! Não! Isso é um ataque terrorista ao vivo! Maldito jovem do reggae! Desta vez ele não escapa! Estamos na frente do auditório do Domingo Nasfarque, onde o terrorista invadiu a transmissão do programa do Silvio Sanches. Enquanto a polícia investiga o caso, o Brasil inteiro acompanha ao vivo as ameaças desse criminoso, que é perigoso e está armado. Jaburi, Skaf, Borra, Medi, Kafta, Derka, Derka, Kaledi! Adib, Bibi, Maluf, Tabuli, Abaganana, Ali, Babá, Homos! Adib, Dibi, Maluf! Maldito! Ele vai ver o que é mexer com os colhões de Calvin Costa! Hum, chefito, eu também quero! Ah, e falando em mexer nos colhões, o governador ligou autorizando invadir e atirar pra matar! E nada melhor do que sangue e violência para alavancar a audiência de um programa, hein? Uma vez na vida, eu tenho o direito de me dar bem! Nem que seja na merda do programa do ultrapassado Silvio Sanches! Nesses programas de TV, a gente briga por dinheiro como o bicho briga por comida! Brigar por comida é o que ele vai fazer com seus companheiros de cadeia, maldito jovem do reggae! Calma aí, seu polícia! Você não pode me prender por exigir meus direitos! Fazer um ataque terrorista no programa do Silvio Sanches! Depois disso, o único direito que você tem é de ficar calado ou tudo será usado contra você! Maldito jovem do reggae! E se não é ele, nosso estalônico abrinha, você que permitiu a transmissão deste crime de hondo? Uhum! Você! Mais uma vez, prestando um serviço para a comunidade! Por esse ato heróico, o governador mandou te entregar aí, ó! Uma concessão de canal aberto! E para esse delinquente, eu vou dar uma hospedagem em Presidente Bernardes, com vista para o beira-mar... Ai, 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 ai! Eu só me fodo nessa merda! E como será que vai ser a nova emissão da TV do Fusense, hein? Mi, 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 mi... Eu já falo! Aaaaaaah!